Essa discussão também tem no Talmud, entre Rabi Shimon Bar Yochai e os sábios. Rabi Shimon Bar Yochai fala, é um pecado trabalhar. A gente veio para esse mundo não para trabalhar, para fazer mitzvot, para estudar, para servir a Deus, para fazer coisas boas, ajudar o próximo, etc. Você vai ficar perdendo tempo, ganhando dinheiro, trabalhando, perdendo tempo na fábrica, na loja, no trabalho, no escritório. Rabi Shimon Bar Yochai fala, pecado. Quem está no escritório é pecador. Vieram os sábios, Rabi Shimon, com todo respeito. A pessoa vai comer o quê? Vai comer Kipá? Vai comer Kipá? Vai comer o quê? Vai comer Tzitzit? Vai comer Mesuzá? Vai comer Sidur? Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Além do mais, falaram os sábios. Está escrito na Torá, e nós mencionamos isso, no mínimo duas vezes por dia. Você vai colher os seus grãos, o seu vinhedo, o seu oliveiro, etc. Então tem que ir lá no campo trabalhar. A Torá fala do gado, que vai dar para o seu gado comida, mas você tem que ter um gado, tem que cuidar do gado. A Torá fala em trabalho. Como assim, pecado? Vai comer o quê? O Rabi Shimon fala, vão vir estranhos e pastorearão o seu rebanho. Você não precisa trabalhar. Fica na sinagoga, fica estudando. Vai vir estranhos, vão pedir para pastorear o seu rebanho. Bom, alguns fizeram igual ao Rabi Shimon, fez assim. O que aconteceu com o Rabi Shimon Bar Yochai? Vieram estranhos e pastorearam o rebanho dele. Aí tiveram algumas pessoas que quiseram fazer igual ao Rabi Shimon Bar Yochai. Ficaram só estudando. O que aconteceu? Não vieram nenhum estranho. Ninguém pastoreou o rebanho dele. Eles tiveram que depois sair para pedir dinheiro, pedir esmola, pedir caridade, trabalhar, etc. Então, a lei, o veredito do Talmud, fica como os sábios, como os hachaminhos, sábios. Precisa trabalhar. Quem não precisa trabalhar são pessoas igual ao Rabi Shimon Bar Yochai. Para eles, é pecado trabalhar. Imagina o rabi de Lubavitch abrir uma padaria e começar a vender pão. Que pecado não seria? Seria um pecado isso? Então, pessoas desse nível, para eles é pecado trabalhar. No caso do rabi, o trabalho dele é seu rabi, é estudar Torá, é isso? É a profissão dele. É a profissão dele, é isso. Exatamente, a profissão do rabi Shimon Bar Yochai, está escrito no Talmud, Toráto humanutó. Qual a profissão dele? Estudioso da Torá. Hoje em dia, você às vezes tem que preencher, em alguns lugares, profissão, profissão, profissão estudioso da Torá. Era a profissão do rabi Shimon Bar Yochai, rabi de Lubavitch, estudioso da Torá, orientador do povo, líder do povo judeu. Não sei. Então, para essas pessoas, sim, é um pecado. Mas pessoas como nós, precisamos, sim, trabalhar. Mas a gente trabalha não porque Deus está limitado em te dar o sustento no seu trabalho. Deus pode te dar sustento de qualquer forma. Ele pode, sim, mandar olhar o navio, profeta Elias, bater na tua porta. Você abre e fala, aceita um cheque? Ele pode fazer isso. Está limitado? Claro que não. Ele pode mandar um pix na tua conta. Você não sabe de onde veio. Ele tem mil formas. Ele não está limitado. Só que, por um motivo especial, que a gente não vai entrar agora, vamos falar sobre isso depois, ele quer que a gente trabalhe. Ok? Mas ele não está limitado nisso. Então, a pessoa que confia em Deus, como a gente está falando aqui, ele não tem problema nenhum. Ele está seguro o tempo inteiro. Porque ele sabe que o sustento dele vem de Deus. Não vem do patrão, não vem do cliente, não vem de nada. Ok? Não vem dos aluguéis, não vem do imóvel, vem de Hashem. E Hashem, ele pode escolher o caminho que ele vai resolver para me dar esse sustento. Então, ele é muito mais independente que os bilionários da Forbes.